A importância dessa feira, para todo triângulo, são os negócios, as oportunidades para as pessoas, para os produtores, que através da feira tem um acesso mais fácil a várias empresas, acesso a produtos de boa qualidade, acesso a informação também. Os produtores trabalham bastante e precisam também, às vezes, juntar todas as empresas para também dar mais facilidade para os produtores que têm essas oportunidades de negócio, com vários tipos de produtos e informação também. Bom, a empresa oferece quais os produtos para o homem do campo? A gente oferece suplementos minerais, proteinados também, núcleos e concentrados para os produtores, para os pecuaristas, que é uma região também aqui de Carneirinho que também tem muita pecuária. Então a gente está aqui presente através da PONAC, oferecendo os produtos para os animais, os bovinos, tanto de gado de porte quanto gado de leite. Também, além dos produtos, nós oferecemos o serviço, através das visitas técnicas também. Esse é o trabalho que a gente vem fazer aqui.